Música Bom, esse vídeo aqui eu estou fazendo para divulgar o nosso terceiro campeonato oficial da Benchmarks Para quem curte overclock, não pode perder nem ferrando esse campeonato Só para lembrar a galera, essa comunidade fica no Orkut, é só entrar lá e procurar Benchmarks que vai se achar facinho Só lembrando pessoal que esse nosso campeonato sempre tem umas premiações São premiações simples, mas nada como um prêmio para deixar o negócio mais sério Bom, por enquanto, temos aqui um kit de watercooler H50 Esse aqui vai ser dado para o primeiro colocado Tem um H50 também que eu vou pegar ainda, vai ser dado para o segundo colocado Bom, só para o pessoal ficar informado, o campeonato vai ter inscrição que vai começar 10 de agosto E vai até 20 de agosto É só entrar na comunidade lá, Benchmarks, e procurar o local para fazer a inscrição do seu PC ou do seu combo Bom, depois de terminadas as inscrições, no dia 20, aí sim o campeonato terá início Aí é pega para capar mesmo, é onde a criança chora e a mãe não vê O campeonato vai durar um mês, ou seja, ele vai começar dia 20 de agosto e vai terminar dia 20 de setembro Aí sim a gente vai contabilizar o ponto da galera e ver as colocações e as premiações também E para o pessoal que tem um PC simples, não precisa ter medo de entrar não Tem chance de ganhar também O nosso primeiro campeonato oficial, para vocês terem uma ideia, quem levou foi o Nando Ele estava usando um i5-2500K e uma GTX 470 Claro, é um PC bom, não é barato, mas não é nada fora do comum Isso prova que qualquer um pode ter chance de ganhar o campeonato sim Basta ter um pouco de conhecimento No segundo campeonato, esse segundo campeonato a gente ainda está contabilizando os pontos Para ver quem vai ganhar Pelo que eu estou vendo ali, eu acho que está meio que entre o Sirão e o Bombs Para vocês terem uma ideia, o Sirão tem um i3 É a Vejar que ele tem um i3 no ar e a Vejar que ele tem uma 6950 É um combo bom, mas não é nada fora do comum Isso mostra mais uma vez que todo mundo tem chance de ganhar Bom, o pessoal que está interessado, aconselho a entrar lá na comunidade Ficar membro lá e ler as regras certinho que vai entender bem o nosso sistema Vai achar bem legal Você tem um AMD, você tem chance? Tem chance Pouca, mas tem Vai ser permitido Air cooler, water cooler, chiller, gelo seco, LN2 Sei lá meu, gelo de coco Bom, deixa eu usar meu bordão, senão o vídeo não vale de nada Lembrando que Eu vou colocar o link da comunidade na descrição do vídeo Pode ficar sossegado que é só clicar ali e virar membro Que vocês vão ler as regras, vão perceber que o campeonato é bem sério As regras são justas na medida do possível Bom, é isso aí pessoal Só lembrando que as inscrições para o campeonato vão do dia 10 de agosto Até o dia 20 de agosto Acabando as inscrições o campeonato já terá início Aí esse campeonato vai durar um mês, ele vai até dia 20 de setembro Terminando a gente vai contabilizar os pontos e vamos ver quem ficou em primeiro e segundo Quem vai levar a premiação Belezinha pessoal? Espero que vocês divulguem aí para os seus amigos, pessoal que curte o over Porque quanto mais gente participar melhor, né Vamos fazer esse campeonato crescer bastante Vamos fazer a comunidade crescer bastante também E bora trocar informação Quem gosta de hardware, meu, é só aparecer ali na comunidade Perguntar se tiver dúvida Vai perceber que o pessoal ali tem muita boa vontade para ajudar todo mundo Belezinha pessoal? Abração aí, conto com a participação de vocês Valeu, fui! Hã? Guitar Man também não Que é o Faster, pô! Hã? 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 Hã?